E aí galera, aqui quem fala é o Lipex e no vídeo de hoje eu irei mostrar alguns detalhes desse simpático carro é um Fiat Mobi 1.0 versão Laik ano 2020 eu aluguei esse carro porque eu tinha muita curiosidade em dirigi-lo, ver o comportamento, o espaço interno então eu decidi também gravar para vocês para mostrar um pouco mais tranquilo eu estou aqui na estrada dos Romeras, ali está o avião Araçariguama e aqui esse pico é bem legal espero que vocês estejam conseguindo ouvir por conta do vento, não esteja um ruído muito grande aí então para não ficar enrolando muito aqui fora eu irei mostrar alguns detalhes para vocês começando aqui pela parte externa, galera é um carro bem compacto, eu gostei muito do tamanho dele para a cidade, eu achei sensacional, mas isso tudo eu vou falar na segunda parte do vídeo que vai ser a bordo, dando um rolezinho, falando sobre o comportamento dinâmico aqui é mais para mostrar os detalhes mesmo, certo? então ele é um carro bem compacto, ele é um carro bem pequeno mesmo inclusive o tamanho dele deva ser bem parecido com o do meu Corsa Elminde, o 1997 bem galera, o design é um ponto subjetivo, eu, Felipe, achei o design bem simpático eu acho esse carro bem bonitinho, tem esse vinco aqui bem pontuado eu acho bem bacana no paralama dianteiro, atrás ele segue o mesmo vinco, a mesma linha de design a frente desse carro eu acho bem bonita, galera, se liguem aqui eu particularmente acho a frente o ponto mais bonito desse carro, essa dianteira principalmente essa cor eu achei bem bacana, uma cor prata com esses detalhes em preto fosco achei que ficou bem simpático aqui ele tem, deixa eu me aproximar um pouco aqui ele tem esse detalhe da boca, essa entrada de ar para o radiador ele vem, começa aqui embaixo e termina aqui nessa segunda grade, que bacana tem esse estilo de grade coméia, que eu acho bem bacana também, acho bem bonito aqui tem a entrada para os faróis de neblina aqui tem o logo da Fiat em vermelho que a galera antigamente fazia bastante essa modificação principalmente a galera do Palio, fazia e faz até hoje essa modificação aqui esse emblema nessa coloração, o farol normal com luz halógena ele tem um design bem bacana, que ele começa aqui e ele puxa até essa parte aqui geralmente o farol de carro é bem curtinho, principalmente dos carros dessa categoria fica só aqui, esse não, ele tem essa linha que segue até aqui eu particularmente achei bem bacana, galera outra coisa que eu gostei desse carro é que ele já vem com aro 14 com os pneus 175, 65, 14 alguns anos atrás, nos anos 90, 2000, 2005 os carros dessa categoria, grande parte, vinham com aro 13 então isso daqui já é uma evolução que eles fizeram aro 14 e um carrinho 1.0 uma curiosidade que eu vou, vai ser normal eu tecer alguns comentários comparando o Mobi com o Kwid e às vezes com o Corsinha o engraçado aqui no Kwid, que eu também tenho muita curiosidade em dirigi-lo é que o Kwid, ele tem a roda com três furos a galera fala aí, nossa que estranho mas galera, para quem é um pouco mais velho, curte carro se vocês pegarem uns anos atrás aí vocês vão perceber que roda três furos já foi utilizada na Ford, no Corsair então só uma curiosidade aí para vocês certo? então deixa eu mostrar agora aqui o porta-malas para vocês outra coisa, a chave dele é uma chave simples, bem bacana outra curiosidade, aqui na parte traseira é simpática também, nada demais, é bem simples para-choque, a lanterna tem esse design aqui design é aquilo galera, é um ponto subjetivo tem gente que acha bonito e tem gente que acha feio aqui, para vocês terem noção, essa tampa é de vidro é bem bacana, no quesito design é sensacional porém, na minha opinião, isso daqui pode ser um problema no quesito custo em alguma colisão, em algum acidente por exemplo, se alguém bater na sua traseira a grande probabilidade de você ter que trocar essa tampa e eu não sei o custo eu acho que seja um custo mais elevado porque a tampa toda é de vidro não é igual o Volkswagen Up, que imita um vidro que só tem a parte aqui em preto e dá aquele aspecto de vidro esse não, esse é realmente vidro olha que bacana então, tomem cuidado principalmente para quem for dirigir ou até mesmo comprar esse carro aquela famosa ré na em lixeira e naqueles postinhos pode ser um grande prejú se alguém souber o valor de uma peça dessa deixem aí abaixo nos comentários tranquilo? agora eu vou abrir aqui para vocês verem o tamanho do Malas olha que engraçado a tampa é super leve eu tenho medo de acontecer, por exemplo igual o para-brisa bater alguma pedra pedregulho e acabar trincando esse vidro certo que ele tem uma resistência maior mas não é blindado olha que engraçado é muito, muito fino aqui não passa nenhum tipo de acabamento geralmente a tampa do porta-malas tem aquela capa que passa fiação de esguicho limpador, de lanterna esse daqui não simplesmente é um vidro com esse acabamento aqui interno tem que tomar cuidado também se você for carregar algum tipo de objeto para não acabar riscando mas é isso aí galera o vidro aqui, essa parte de visão o campo de visão é bem reduzido mesmo mas nada que atrapalhe você no dia a dia é um campo de visão ok ele é só reduzir aqui o porta-malas galera é um porta-malas bem pequeno mesmo se eu não me engano é um dos menores da categoria são 215 litros até por curiosidade o porta-malas do Corsinha é maior o do Kwid também é maior deixa eu ligar aqui o LED para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor olha o tamanho desse aqui a traseira tem encosto forrado ok um ponto positivo aqui na lateral não tem forração inclusive se eu não me engano o Kwid tem o acabamento forrado eu não sei se em todas as versões mas eu já vi algumas fotografias que ele tem aqui ó deixa eu levantar esse tampão vamos ver se ele segura ok é bem pequeno dá para um casal para uma família pequena com um filho pequeno tranquilo dá para levar uma malinha uma mochila dá para usar sim galera aqui ó tem o step ar 14 também mesma roda inclusive aqui o triângulo tem a chave ali por baixo é isso aí eu acho que não tem muito mais o que mostrar aqui provavelmente você deva ter um acesso facilitado a lanterna aqui também eu acho que é do cinto bacana né a gente tem que entender que esse tipo de carro tem uma proposta de ser acessível né não é um carro para você levar muita gente e fazer essas coisas vamos ver como fica o fechamento antes deixa eu ver se a chave está aqui no meu bolso está vamos ver como vai o fechamento ok bacana né galera aqui já vou filmar para vocês a parte traseira aqui o acabamento ok tem um design bonitinho até a entrada do alto-falantes essa porta muito legal aqui o a distância do banco está regulada para mim eu tenho um 1,75 1,76 mas vale ressaltar que eu sou um tipo de pessoa que gosta de dirigir bem próximo ao volante eu não sou uma pessoa tão espaçosa então se fossem duas pessoas com a minha estatura com a mesma estatura ó ficaria assim ó não chega a encostar no banco o joelho não encosta aqui no banco certo deixa eu fechar aqui por conta do vento galera aqui levam 5 pessoas de uma maneira apertada porém duas pessoas vai aqui de certa forma bem tranquila aqui tem 3 apoios de cabeça para a categoria também é uma grande evolução porque alguns anos atrás não existia isso é aquilo entra no quesito de custo até não sei até que ponto você ter um custo adicional para ter esse terceiro encosto de cabeça seja tão viável talvez se entrasse um outro acessório um outro opcional seria mais relevante mas isso daí é opinião estamos aqui para compartilhar opiniões experiências inclusive eu peço que vocês interajam bastante aí no comentário aqui o acabamento esse tecido é bacaninha essa padronagem eu particularmente achei bem bonita também tem um cinto de 3 pontos também é interessante aqui não tem alça de teto outra coisa essa versão não vem com vidro elétrico traseiro é um vidro manual famosa manivela e tem também um porta copos com um pequeno porta objetos aqui talvez moedas vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem confesso para vocês que até me surpreendeu foi a primeira vez que eu entrei aqui atrás foi agora com vocês no vídeo eu pensei que minhas pernas iriam ficar extremamente encostadas aqui é claro que se a pessoa regular um pouco mais para trás e se for maior irá no aperto porém para quem tem essa estatura aí está de bom tamanho agora vamos para a parte dianteira outra coisa que eu gostei também é que ele vem com esse detalhe blackout aqui os retrovisores em preto fosco também eu achei que esses detalhes em preto retrovisor maçanetas combinaram com o carro ornou bem com a cor com essa lateral do farol um pouco mais escurecida e convenhamos que para quem usa o carro diariamente quer um carro para não se preocupar tanto é um material assim muito fosco sem pintura no dia a dia é a melhor coisa você não tem grande preocupação com o motoqueiro se alguém encostar e caso encoste você tenha certa facilidade de comprar uma peça nova e encaixar pronto não precisa nem mandar pintar então são essas coisas que acabam reduzindo o custo também né galera tanto da montadora quanto do consumidor aqui o acabamento da lateral ok tudo bem compacto olha o tamanho dessa porta galera engraçado né essa traseira aqui também é bem pequena aqui o alto-falante um porta-objetos revistas aqui talvez caiba uma latinha de refri de suco é isso aí deixa eu mostrar o banco para vocês eu achei bem sobro eu gosto de coisa sobra não gosto de muito colorido esse é um banco interiço igual do Onix do Up é uma tendência também galera vamos lá agora vou mostrar aqui deixa eu puxar um pouco para trás oh louco vem bastante achei que não viria tudo isso pronto fechamos aqui o painel na minha opinião o design desse painel já é um pouco datado principalmente quando comparado com o Kwid eu acho o design do Kwid um pouco mais atualizado e um pouco mais sobre mas isso como eu sempre falo é sempre subjetivo pode ser que você goste pode ser também que não goste certo mas aqui é um painel simples galera eu não vou ficar falando que é um painel de plástico porque isso todo mundo sabe não tem milagre é a categoria do carro então não tem como falar um acabamento macio longe disso acabamento em plástico porém é todo bem encaixadinho galera essa categoria vai ser assim não tem por onde fugir uma coisa que eu até vim pensando e me lembrou bastante é que ele é em plástico aqui ele tem um tipo de acabamento ele é um pouco mais rústico pontilhado já nesse outro pedaço aqui esse outro acabamento ele tem esses riscos eu até estava dando risada sozinho e que esses riscos aqui parecem aqueles grafiatos de parede que você vem com a espátula e vai fazendo comentem aí se vocês acharam também no mais galera aqui são os controladores de ar tem ar condicionado bem bacana um ponto negativo que com pouco talvez nem muito mais investimento seria eles colocarem um marcador melhor porque como vocês podem perceber é apenas um pontinho muito pequeno galera então as vezes você tem uma certa dificuldade em visualizar aonde está fixado o ponto para onde ele está apontando então talvez se tivessem até uma marquinha branca em tinta mesmo facilitaria bastante para você perceber aonde está só se você observar muito mesmo e bem de perto aquilo na pressa só olhando assim você tem uma certa dificuldade beleza aqui o botão do pisco normal volante 3 raios ok os difusores de ar uma coisa que me incomodou um pouco foi que ele é bem perto aqui então eu gosto de utilizar o celular aqui então o volante e a chave do limpador fica bem na frente aqui da disposição mas isso é irrelevante galera aqui o console central freio de mão câmbio bem bacana os engates são bem macios porém achei o curso muito longo olha a distância de encaixe entre as marchas bem longo aqui tem uma tomadinha 12 volts dois porta copos o que mais eu posso mostrar para vocês aqui também tem um outro porta objetos que dá para colocar algumas coisinhas galera eu achei um carro bem simpático ele é bem pequeno mas é bem aconchegante eu particularmente curto o carro compacto carro nesse tamanho outra coisa galera é um ponto muito negativo que me incomodou demais não sei se vocês irão perceber deixa eu colocar a chave no contato mas é um ponto que eu não curti achei horrível ó pronto esse material aqui esse plástico reflete muito galera então você não consegue visualizar muito bem o marcador da velocidade muito menos o cluster o principal ponto mesmo é o marcador da velocidade o velocímetro não sei se vocês irão perceber ainda mais que esse carro não tem filme talvez com um insufilme amenize isso porém nessa situação é horrível você não consegue enxergar bate muito reflexo então você tem uma certa dificuldade em visualizar a velocidade que o carro está é isso você sente até um medo de estar acima da velocidade e levar aquela mutinha talvez se não tivesse esse acabamento esse plástico aqui seria muito melhor se eles fizessem direto aqui no velocímetro algum plastiquinho só para proteger o ponteiro então eu achei esse ponto bem negativo comentem aí também se alguém que tem esse carro já teve experiência sentiu essa dificuldade nesse ponto também certo então aqui no mais velocímetro normal bonitinho a disposição aqui no lado tem até um luxo um contagiros que eu não tenho no carcinho é tudo pelo ouvido mas eu achei bem simpático esse contagiros principalmente que ele sai o ponteirinho aqui da lateral esquerda aqui no mais tem as luzes de ignição óleo freio de mão e o cluster é bem simples também galera aqui na esquerda tem o marcador de combustível e aqui na direita tem o marcador da temperatura do arrefecimento é um ponto bem positivo porque existem alguns carros de categorias superiores que sequer tem esse marcador do arrefecimento então é um ponto bem positivo esse carro está com 10.348 quilômetros rodado acho que na parte interna é isso aqui aqui tem uma luz de cortesia que é por clique lembra bastante a do Uno que tem um ponto super positivo bem bacana é só estranho que esse tem essa parte aqui para fechar e esse aqui aparentemente não tem não sei se é original ou não como é um carro de locador aqui tem um acabamento até que legal para o teto e é isso aí galera altura aqui ok não sei se vocês irão conseguir enxergar regulado para mim fica mais ou menos de 5 a 7 dedos de altura da minha cabeça até o teto agora vamos mostrar o coração do carro aqui ah um ponto bem positivo galera que eu até esqueci de comentar é que mesmo estando aqui com os faróis ligados quando você tira a chave ele desliga automaticamente um ponto muito positivo por exemplo o meu corcinha não faz isso né agora vamos lá pronto capô aberto eu achei o ângulo bem bacana ele abre bastante então se alguém tiver necessidade de fazer alguma manutenção tem uma boa tem um bom ângulo de abertura aqui você não fica com aquele capô batendo na cabeça galera essa versão é um ponto zero quatro cilindros infelizmente para alocar talvez especificamente um mob seja mais difícil você conseguir três cilindros é uma versão três cilindros com certeza é uma versão melhor já mais atualizada anda um pouquinho mais talvez o consumo seja melhor também mas é o que tem para hoje mas não que seja ruim galera tem duas vertentes né uma que esse motor já é bem conhecido é utilizado no Uno tem diversas peças manutenção fácil então você tem toda essa facilidade de outros cilindros ele é um motor mais atualizado consumo mais eficiente porém como é um motor recente talvez no quesito peças manutenção seja um pouquinho mais chato certo o cofre é bem compacto também porém eu achei com a disposição bem bacana com uma capinha bonitinha até brinco que o do Tracker é um 1.0 turbo já é um carro de outra categoria sequer tem uma capa dessa aqui se bem que talvez isso seja admissão mas mesmo assim fica aquele do Tracker tem aquele emaranhado de fios então esse daqui eu achei bem bacaninha galera bem agora falando de potência esse carro abastecido no etanol ele gera 75 cavalos e 9,9 quilos de torque já na gasolina ele gera 73 cavalos e 9,5 quilos de torque galera é uma potência boa honesta para esse carro o 3 cilindros tem pouca coisa a mais eu particularmente achei esse carro um pouco pesado mas isso eu falarei na segunda parte do vídeo quando o time estiver dirigindo beleza? então se vocês pegarem por exemplo o meu Corsin aí 1997 MPF IR tem 60 cavalinhos claro que depois veio a 1.0 da GM VHC VHC mas galera o motor 1.0 não tem muito milagre é isso que vocês vão ver ah um ponto positivo esse carro tem ABS já olha que legal tem essa capinha aqui para bateria ó bateria amoura sensacional agora eu vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte se alguém tiver alguma dúvida ah deixa eu ligar o farol para vocês verem que bonitinho que ele fica o farol e a lanterna aproveitar né vamos lá pronto deixa eu começar aqui pela lanterna ó bacana né tem dois pontos ó duas lâmpadas na lanterna então fica bem iluminado olha que legal é que provavelmente vocês não conseguirão enxergar muito bem por conta do sol e aqui o farolzão bonitinho né lâmpada convencional eu gostei bastante desse farol galera então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo para quem tiver alguma dúvida pode ficar à vontade e deixar abaixo nos comentários para quem não é inscrito se inscreva no canal para quem não me segue no instagram siga lá arroba lipex no lugar do i é o número 1 é no mais espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem mais vídeos como esses de carros alugados e outros carros que eu tiver oportunidade de dirigir e gravar para vocês deixem abaixo nos comentários e se vocês tiverem alguma outra sugestão algum outro carro que vocês queiram ver também por exemplo um Kwid ou sei lá um Renault Duster um Corsa C galera fiquem à vontade para comentar certo? então vamos finalizar o vídeo com essa belíssima paisagem olha que legal um aviãozão lá um antigo se eu não me engano é Siniara Sariguama depois eu confirmo para vocês e ali a rodovia já é uma cidadezinha no Vale bacana e agora eu irei gravar para vocês a segunda parte até peço desculpas se esse vídeo ficar muito longa você está de carana e necessita abrir o porta-luvas tem que fazer nem esticando as pernas assim você consegue abrir ele todo o projetinho aí foi bem ruim nesse ponto